Nesse vídeo a gente vai tomar a vacina H1M1 Que dói pra caramba E a minha filha vai chorar Maria Clara, não dói, você tem que tomar vacina filha Vai João Pedro, vai tomar vacina não? Vai, João Pedro tá primeiro Filho Eu não, vai ter você Eu falei primeiro que você Vai ter você O João Pedro vai chorar Que chorar? O que? Usagerou Filha, filha, para de colocar na boca Agora é o João Pedro Filha, tá todo mundo do Youtube vendo que você tá com Ó, não pode fazer força, não pode fazer força Fica quietinho assim, tá? Tira ela pra pra cá Tira a validade da vacina dela, tá? É uma caixinha da dela Essa caixa é com 10 Então, eu vou dar essa Eu vou dar essa Eu vou dar essa Para melhor dar a vacina Eu vou dar essa Eu vou dar essa Pra que eu acho que Que tá aqui Ela vem Ela vem E até agora Viu filha Dóeu? Pela pra cá Pelo enfermeiro Não tinha rivera na época Não tinha mais Já pode estar com a fogo. Doeu? Fala um momento, doeu. Doeu? Dá uma mensagem, filha. Doeu, Maria? Doeu? Tchau, tchau, tchau. 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 Num bumbum gordo dele. Pode ser um bumbum gordo não? Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Travou. Vai ser. Tá, vai fechar o olho. Vamos, vamos, vamos. Eu chego mesmo. João, é você fechar o olho. Tem jeito que eu tirei. Tem jeito que eu tirei, você fecha o olho. Tem jeito que eu tirei. Tem jeito que eu tirei. Tem jeito que eu tirei. Não faz nada. Não pode contrair. O seu braço vai de uma hora. Eu moro de duas crianças, não é? Ela também. Ela só manda. Ela é... Ela é Carolina. 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 Não dá. Nem dói, viu? Vamos lá para a câmera. Nem dói. Mãe. Nãe. Tá luz. Chega. Depois vem a tirar. Não deu nada, Gui. Gente, pra evitar essa gripe, é muito importante você lavar de mão. Porque é o que eu mais faço... Com álcool gel de pertinentes. Ou sabonete protex Ou sabonete protex Evita o ambiente chato Ou muita gente A minha mãe falou para eu falar E também não coloque a mão na boca É o que ela estava fazendo agora Olha que empurrou Não coce o olho Se inscreva no canal Deixe seu super like E até os próximos vídeos Tchau tchau Tchau